Eu sou o Alexandre Gomes, presidente da Associação Fábrica de Atores e Material Artístico e também diretor de produção do evento Sétimo Circuito Mix e Disquetes. A Fábrica de Atores é uma instituição que tem como objetivo levar a cultura a todos indistintamente, fazer com que a arte venha a atingir as camadas populares. E o Circuito Mix e Disquetes é uma ferramenta que nós temos para atingir esse objetivo, porque através do Circuito Mix nós damos oportunidades a centenas e centenas de artistas apresentarem o seu trabalho, fazemos intervenções e apresentações nas ruas e também fazemos intercâmbio com uma gama de artistas de todo o estado do Rio de Janeiro e também estabelecemos várias parcerias. Uma dessas parcerias é a parceria com o Concausa, que vem já em três edições nos apoiando, nos ajudando e contribuindo para que a arte e a cultura chequem a todos. Nós andamos, na verdade, na contramão da sociedade alienada que acredita que arte, cultura, teatro é privilégio de alguns. A nossa intenção é tornar isso acessível a todos. E nós temos parceiros como Concausa que contribuem para esse avanço e progresso da cultura, não somente na Baixada Fluminense, mas hoje no estado do Rio de Janeiro e até em todo o país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto